A sexta-feira vai ser dia de tempo firme e temperaturas altas durante a tarde no Rio Grande do Sul. O ar seco ainda predomina no estado, garantindo o céu aberto na maior parte das regiões. Predomínio de sol e algumas nuvens na região metropolitana, máxima de 28 graus em Porto Alegre. A nebulosidade varia em Rio Grande, no litoral sul, mínima de 16. Na Serra Gaúcha, poucas nuvens. A máxima chega aos 23 em Caxias do Sul. Na região central e na fronteira oeste, dia ensolarado. Os termômetros marcam 28 graus em Cachoeira do Sul e 29 em São Borja.